Fala, rapaziada, beleza? Bom, chegamos aqui no nono dia, estamos próximos já, né? Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, esteja aqui na área. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar aqui é o histórico do grupo, pô, é chuva de green, realmente absurdo a assertividade desse robô, beleza? É muito, muito green. O convite que eu vou deixar para vocês é aqui da site da greenbets.io, é um site de apostas como a Bet365, então vou mostrar para vocês a carinha dele, site normal. Você pode sacar e depositar via Pix, fechou? Vou deixar um vídeo com mais detalhes aqui na descrição, o link para você se cadastrar também, e o acesso ao grupo free. Lembrando que esse grupo free, que manda os sinais, ele é só para essa casa aqui, tá? Especificar para ela. Aí você vem aqui, greenbets.io, seleciona a cassino, clica no jogar, beleza? Aqui o robô está mandando a gente chutar, você pode escolher qualquer time, beleza? Está mandando a gente chutar em cima do goleiro, né? A gente está no meio do gol, então selecionei aqui, vou dar entrada 50 centavos por jogar, vou fazer a batida aqui, o goleiro pegou, você pode dobrar ou você pode continuar, enfim, vou fazer com o real, vamos lá. Está vendo? Deu green, já peguei meu green aqui, agora eu clico em coletar para recuperar, e deu bom. Então é isso, o robô manda os sinais 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenham gestão, entrem no grupo e fiquem agora com a próxima dica, fechou? Valeu! Para chegar no 481, não lembro exatamente o valor que a gente estava, mas faltava acho que uns 5 reais, então a gente estava bem pertinho, então chegamos aqui no nosso nono dia e batemos a meta do nosso décimo nono, né? Dia, vou aumentar aqui para vocês, batemos o valor de 481, também está aqui para vocês verem o saldo, o saldo da conta de 487, então agora eu vou buscar esse próximo dia aqui, esse 505, e aqui os mercados que eu estou atuando não muda muito, né? Qualquer outro resultado, a diferença é que eu parei de entrar no over 3,5, então estou colocando uma moedinha no 4 gols, uma moedinha no 5 gols, então aqui peguei mod de 10, mod de 750, que está me alavancando bastante, então, por enquanto é isso, paramos aqui o nosso nono dia, vamos para o décimo, que estão deixando a gente sonhar, fechou? Até mais!